Meus amores, hoje eu tô aqui com a Pia de novo, cara, pra ver o segundo dia que eu fiz aqui, né? Porque o meu e o da Pia deu 45 mil centavos, se eu não me engano, foi 45 mil. Oi, eu sou o Vitor Hugo! Quem liga? Não repare a bagunça desse mundo. E hoje, eu vou primeiro agradecer ao meu canal. Gente, muito obrigada pelos 150 inscritos, espero que venham 200, 300, muito, muito, muito obrigada. Esse foi um sonho bem realizado, e eu quero pedir pra vocês se inscreverem no canal da pessoa minha aqui, da Bia. E a filma, tá, gente? Se inscrevam lá, pra dar muitos likes, muitos, muitos... E outra vizinha, vocês se inscrevam no segundo canal, que é o canal de vlog. Se eu não me engano, é Maria Eduarda Vlog ou Maria Vlog. Vocês procuram e se inscrevam, tá bom? Então, vamos começar. Então, vamos começar. Um, dois, três, música. Formiga Lápis Fechou Carro Caderno Beatriz Pneu Silva Boy Carro Lápis Piseira Biquíni Só na minha vez, fica aqui. Um, dois, três, e assim? Biquíni Chuva Clarice Biquíni Gente, eu estou perdendo. Elas estão perdendo. Ela está perdendo. Por que ela não? Então, vamos lá, gente. Um, dois, três, e assim? Corta 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 essa parte Pula nessa parte, por favor. Um, dois, três, e assim? Short Cabeça 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 Pneu Cabeça 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 Eu ia parar a cara ali, tá bom? Cabeça Cabeça É porque eu dei meu ciclo no passo também? Um, dois, três, fogo Cabeça 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 Eu acho que a chama vai ser a rebante Eu acho que a chama vai ser a rebante Rebante, tá vendo? Tá vendo? Hoje é o último dia que eu tenho aqui Um, dois, três, e assim? E assim? Formiga Corta Cabeça Bonho Janel Anel Cadeira Luva Luceira Fé Lua João Chinelo Guilherme Gabriel Seste João Ficou Um, dois, três, nuvem Calo Chuva Bebê Flávio 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 Rebante 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 Batinho 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 Não Um, dois, três, e Arthur Sunga Yasmin Vieta Desa Fofô Sela Balanço Biquíno Nariz Fofô O que que foi, gente? Vai Ai, ai Sai daí Tá molhando Gente, vocês tá vendo a piscina ali, ó Vai logo Gente, se eu vencer Eu quero Eu quero 30 minutos do meu canal Sim, gente, tá aí Vermiga Biquíni Tato Sona E olha lá na piscina um dois um 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 Chuva, couro, balanço, amigas, vasos, seu cabelo, percheiro, vidro, fogo, luz, linda, celular, loja, de chuva, androide, screen, batom, piscina, destilador, boca rosa. Já vai na mão da minha vez, já tá junto comigo, já parece, veja, tira a mão. Tem que cortar essa parte. Cadê, sensual? Cadê, sexo? O que você falou, menina? Sensual. Não, não, sexo. Gente, por enquanto eu estou perdendo. Fica bem perdendo, né? Olha o João. Tô falando sério, gente. Eu quero que você me aborde a vocês. Olha o João, que chega. Não. Ah, gente, antes de botar esse texto no canal, amigos. Inscrevam no nosso canal. Tchau, menino. Nossa. Lindo, sai da casa. Gente, ó, você é doido? Eu vou pular a peseira. Olha, mas eu vou fazer a cara vai cair. Coitado. Isso é feita, malvado. Gente, aguardo o minuto. Espera aí. Só o minuto. Voltamos. Então, gente, agora é assim. Um, dois, três. Um, dois, três. E amarelo. Formiga. Azul. Deixou. Vermelho. Prezo. Marinho. Amarelo. Joel. Amigo. Marinho. 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 Eu venci. Eu venci. Filhos e filhos, tá? Não se esqueçam. Não se esqueçam. Um, dois, três. E noia. Ela caiu. Ela caiu. Ela caiu. Ela caiu. Ela caiu. Não é boa, né? Vai, 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 vai. Espera aí, espera aí. Espera aí. Vamos lá. Grava aqui. Grava eu pulando. Espera aí. Tá bom. Uh! Vem sim. Vem sim. Já foi esse vídeo. Espero muito vocês que gostaram. Se gostaram, deixem de gostar, se inscrevam no canal. Um beijão. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.